Cara, sinceramente, pra você que quer montar um PC branco, é muito bonito, mas eu quero ver a hora que isso aqui começar a sujar, cara, começar a juntar poeira ali, que eu vou me lascar bonito, mas é muito bonito, cara, olha isso, realmente é muito bonito. Mas enfim, boa tarde pra você, e hoje eu quero compartilhar algumas coisas aqui, que eu comprei no Ali, nesse último mês dele, né, último mês de vida aí, porque assim, são coisas que são meio caras, assim, entre aspas, né, só que o principal é que é acima de 50 dólares, né. Aí eu aproveitei algumas coisas que eu já queria comprar antes, e comprei agora, porque a partir do dia 1 do mês que vem, já vai, coisas acima de 50 dólares vão ficar inviáveis de comprar, porque vai ter imposto até você chega em cima de tudo, né, então, acaba que coisas de 50 dólares ou mais, você vai pagar praticamente o dobro do preço. Então eu aproveitei pra comprar aqui algumas coisas que eu queria, e também recomendo você comprar aí algumas coisas que você esteja em mente, que principalmente são mais caras que 50 dólares, né, aproveita pra pegar agora, porque sim, você pode ser taxado da forma normal, tá, não se iluda, você ainda pode ser taxado normal. Só que pelo menos você ainda pode ser taxado, né, e no valor declarado do produto, e não sobre o valor real que é aqui no site, porque a partir do dia 1 de agosto, quando você vier comprar aqui, esses 500 reais aqui desse fone, já vai ter virado, sei lá, 900 por aí, entendeu? Mas só esse aviso mesmo, e assim, a primeira coisa que eu quero falar é sobre esse fone. Eu comprei esse fone aqui, que é da Anker, é o Q45, eu pesquisei bastante sobre esse fone, eu vi também que tinha o Anker Q30, que é esse aqui, que é um pouco mais barato, só que ele é mais antigo, né, e assim, esse também tem uma ótima qualidade de áudio, pelo que eu vi, só que esse Q45, ele é um pouco melhor em construção e algumas coisas, ambos tem o cancelamento de ruído, né, mas dizem que é melhor pegar esse aqui por causa da construção, e ele é mais ou menos 90 reais mais caro. Eu acabei pegando ele porque eu quero um fone que tem uma qualidade sonora boa, e aí eu vi que, assim, eles falam bem, pelo preço aqui, parece que é um fone, um dos melhores que dá pra encontrar, pela faixa de preço aqui dos 500 reais, mas tendo uma qualidade de som boa, né, e um cancelamento de ruído bom também, então assim, peguei aí, né, porque é o último mês do Ali, se eu não pegasse agora, eu não pegava nunca mais. Só se eu fosse pegar aqui no Brasil, é claro, com um preço muito mais alto. Bom, pelo que eu vi, essa loja é confiável, tem 60 avaliações aqui, parece que é de fato o fone que eu quero, que é o Q45. Tem na cor branca, cara, que é linda, tem nesse azul, e no preto, eu acabei pegando no preto, porque visando a longevidade, né, do fone, pra ele não ficar, sei lá, com uma cor estranha, né, que o preto é mais de boa, assim, mas assim, eu queria muito ter pegado o branco, porque, olha isso aqui, cara, é muito bonito, mas isso aqui pra sujar deve ser uma maravilha, cara, então eu pensei e não peguei o branco. Eu comprei também esse adaptadorzinho aqui, Bluetooth, pra PC, pra colocar no PC, que eu vou tentar usar esse fone aqui no PC, talvez, entendeu, se der, né, se funcionar. Peguei esse aqui da Ugreen, é Bluetooth 5.3, é o mesmo Bluetooth aqui do Q45, eu, cara, se funcionar seria ótimo, mas se não funcionar também eu teria um adaptador Bluetooth aí, pra caso algum dia eu precise. Eu paguei esse preço aqui mesmo, 51 reais, e é um adaptador 5.3 Bluetooth, dessa Ugreen aqui. Pelo que eu vi, a Ugreen aqui parece ser uma marca que faz coisas decentes, assim. Aí vamos ver se vai funcionar, né, eu também peguei esse fone aqui da Huawei, que também tem cancelamento de ruído, só que esse aqui é um fone, né, intraocular, né, que é dentro da orelha ali, tem a borrachinha e tudo mais, eu peguei também na cor preta, é claro, tá 310, mesmo preço que eu peguei também, e assim, pelo que eu vi também, a qualidade sonora desse fone também é muito boa, pelo preço, é claro, né, visando ali o preço, custo-benefício de fato, 310, ele tem cancelamento de ruído, e tem um som equilibrado ali, o que eu vi que realmente era um som bom, né, e dentro de todos os reviews assim, eu cheguei à conclusão que esse seria provavelmente o mais custo-benefício pra pegar aqui no Ali. Peguei também outro mousepad, cara, pra eu poder usar no outro setupzinho que eu vou fazer aqui do lado, eu não vou mostrar ali porque tá meio bagunçado, mas enfim, aquele PC, né, que eu vou montar, que eu postei vídeo no canal esses dias, aquele PC que eu vou montar com as peças que eu peguei aqui no Ali, né, aí eu vou montar o setupzinho aqui do lado, que no outro vídeo eu mostro a montagem e o setup completo, então calma aí, se inscreve nesse canal, eu sei que você não tá inscrito, cara, confere essa inscrição aí, tá? Esse canal é pequeno, ajuda aí, beleza? Deixa o like também que ajuda muito. No caso eu peguei esse modelo aqui, ó, que é esse switch com... parece que ele tá na superfície da lua, e ele tá vendo outra lua, né, o que não faz muito sentido, mas a gente acaba elevando isso aí, né? Doidão, é, mas parece a superfície da lua, isso aqui ele tá vendo outra lua lá, então tem duas luas, incrível, maravilhoso. Eu peguei o formato aqui 900x400x3, esse aqui, ó, 119. Não, na real eu peguei 900x400x4mm, que é o mais maciozinho. Paguei mais barato, que eu peguei na promoção, acho que saiu por 110, mais ou menos. Peguei também teclas pudding pra colocar nesse RK61 aqui, que ele tem um RGB, cara, bem bonito, ó. De fato é um RGBzão, bom, padrão, né, de teclado. E aí eu peguei essas teclas puddings aqui, que são essas teclas aqui do lado, elas são vazadas, né, aí a luz, ela passa por aqui e assim, fica incrível, cara. Eu até imagino esse teclado aqui com essas teclas, acho que vai ficar muito bonito. Aí eu peguei, aproveitei e peguei aqui, é, esse pacote aqui com as teclas brancas e também as teclas pretas. Peguei dois kits, né, de teclas aqui na branca e na cor branca e na cor preta. Eu vi aqui nas avaliações que, tipo, se você pegasse aqui na versão que vem embalado em plástico, algumas pessoas receberam essa versão com risco e tals, então eu acabei pegando na embalagem de papel aqui, que é, tipo, sei lá, uma caixa, né. É um pouquinho mais caro, só que assim, parece que aí é mais certeza que ela vai chegar intacta, assim, não vai chegar toda riscada ou, sei lá, toda danificada, assim, né. Então, assim, só uma dica mesmo, se você quiser pegar a tecla Spudding, pega na embalagem de papel aqui, na embalagem de caixa, porque parece, né, eu acho, pelo que eu vi ali nos comentários, que vai chegar aí intacta, tem mais chance de chegar intacta. Eu vou colocar nesse teclado e, bom, tem outros teclados ali também, acho que eu vou colocar, por isso que eu peguei na cor branca e na cor preta. Quando eu peguei, as duas saiu, acho que por R$170, né, o kit preto e o branco. Eu peguei em promoção, tá em promoção aqui também, mas enfim. O preço que as duas saíram foi de mais ou menos R$160,00, eu acho, por aí. A 5700XT de 8GB, né, que eu falei naquele vídeo que eu mostrei o PC que eu vou montar, a 5700XT de 8GB, paguei R$664,00 nela, um precinho, assim, bem generoso pra essa placa, que já aguenta a resolução 2K, com gráfico bom ali no alto, né. É uma placa que tem um desempenho quase parecido da RTX 3060. Então, se você for ver, uma placa que é, tipo, quase uma 3060, roda jogos em 2K, resolução 4D HD, com gráfico bom, 8GB de VRAM, por R$660, mesmo que eu for taxado aqui uns R$100,00, cara, ainda vai valer muito a pena. Se eu for taxado, é claro, nesse valor. Se eu não for taxado ali em, sei lá, R$300,00, R$400,00, ela vai valer a pena. No caso, se ela receber aquela taxa padrão mesmo. Mas vamos ver, o cara enviou já a placa, vamos ver se vai chegar tudo certo, né. Pelo que eu vi, aqui é uma construção mais simples, por isso que ela é mais barata. Pelo que parece, aqui tem apenas 3 hitpipes aqui. Nos outros modelos de RX 5700XT de 8GB, eu vi que geralmente tem 4 hitpipes. Mas, enfim, se essa placa for muito quente, eu faço um undervolt. Cara, se funcionar, tá ótimo, assim. Se ela chegar funcionando normal, assim, como deve ser, já tá bom. Eu, né, por R$664,00, eu acredito que esteja bom. Peguei também aquelas memórias RAM da Kuzo, né, que eu falei. 16GB saiu por R$110,00. 2 pentes de 8, 3.600 MHz saiu por R$110,00 na promoção. Peguei também outro SSD de 1TB da Kingspec. Saiu por R$150,00. É o mesmo que eu tenho ali, só que aquele ali do meu PC é de 2TB. Esse aqui é de 1TB, que eu peguei pra colocar nesse PC que eu vou mostrar do Ali aí, né. Enbolei tudo, mas enfim. Peguei também 4 fãs da Aigo aqui, essa AR12 Pro brancas, pra colocar no meu PC. Porque eu quero trocar essas ventoinhas aqui, que são patrão desse gabinete. Como eu disse no outro vídeo, elas giram numa velocidade fixa, né, porque o conectorzinho é de 3 pinos. E aí, tipo, o PC faz um pouco mais de barulho, porque as ventoinhas não desaceleram nem aceleram. Elas ficam constantemente numa velocidade, né. Então mesmo que eu não esteja jogando aqui, que o PC tá bem frio, elas continuam trabalhando ali na velocidade padrão, né. Que faz um pouquinho de barulho. Querendo ou não, faz um pouquinho. Agora, as da Aigo, como elas se controlam junto com a rotação do CPU, por exemplo, né. Aí acaba que vai fazer menos barulho, porque enquanto está aqui, sei lá, em Standby, né. Tô na área de trabalho aqui, tá usando menos, elas vão girar menos. Paguei R$155 aqui em 4 fãs brancas. E aproveitei também e peguei uma controladora aqui, que eu vou usar naquele PC que eu vou montar do lado. Que eu vou colocar as fãs pretas da Aigo, que eu tenho no outro PC lá. Aproveitar e colocar uma controladora, né. Pô, vai ficar bonitinho. Peguei a B450, que eu mostrei no outro vídeo também, a Asus TUF Pro 2 aqui, pra colocar o 5600, né, que eu já tenho, pra montar o PC. Esse PC, o último PC do Ali, né, que eu montei aí. Peguei também aqui mais 16 GB de RAM de 3600 MHz da Asgard, brancas. Essa aqui é a versão Valkyrie, né, RGB. São essas memórias que eu tenho aqui no meu PC. Eu peguei mais dois pentes de 8 GB pra deixar esse PC com 32 GB nessa memória da Asgard. E aí aqui, ó, você pode ver que tem ali as memórias da Corsair no meio, ó. Por isso que tá com 32 GB de RAM de PC, né, porque eu aproveitei essas memórias antigas que eu tinha aqui, da Corsair, deixei ali. Aí eu vou pegar essas Corsair, colocar no PC que eu vou montar aqui do Ali, junto com as da Cuso, e deixar a SPC aqui com 4 módulos de RAM da Asgard ali, pra ficar bonitinho. Esses 16 GB de RAM aqui da Asgard saiu por 210 reais. É um preço bom, por ser uma memória bonita, branca e RGB, né, o que mais importa. E assim, cara, uma coisa que eu não peguei, mas eu tô pensando, eu acho que eu ainda vou pegar, é esse teclado aqui da Royale. Esse aqui é o RKH81. É um teclado Gasket Mount. Eu já ouvi falar muito bem dele. É um teclado que, pra você que não sabe o que é Gasket Mount, é aquele teclado que quando você digita aqui, né, você aperta, assim, ele, tipo, amortece, assim, sabe? É tipo um negócio desse, assim, então deve ser muito bom ter um tecladinho desse. E sem contar que, poxa, é um teclado com uma construção muito boa. Se eu não me engano, as teclas são PBT. Tem RGB, infelizmente aqui o RGB não passa pelas teclas, porque não é translúcida, mas assim, como eu peguei as teclas Pudging, eu posso pegar esse teclado e colocar as teclas Pudging nele, né? Tem algumas versões aqui de suíte, como a Azul, a Brown e a Sky Sim, que é um suíte da própria Royale, muito bom, e aí é até um pouquinho mais caro, mas é cerca de, tipo, 25 reais mais caro. E aí tem nas versões aqui, americana, russo, espanhol, mas assim, infelizmente não tem no nosso querido ABNT2. Eu acho que eu vou pegar esse teclado ainda, porque ele é muito bom, mas não sei, não tenho certeza. Se eu pegar, é claro que eu vou trazer review aqui pra vocês, então, cara, se inscreve nesse canal. Acho que até nos 400 reais, esse aqui deve ser um dos melhores teclados pra pegar aqui no Ali, né? Antes do dia 1, né? Que aí depois vai praticamente dobrar o preço, por isso que eu quero pegar ele. Mas enfim, o negócio mesmo é você comentar gameplay aí pra dar uma força nesse canal, pro YouTube lembrar desse canal aqui. E, claro, deixar o like, porque ajuda demais, cara. Muito obrigado se você viu até aqui, qualquer coisa pode deixar nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. E como eu disse, comenta gameplay caso não for comentar nada pra ajudar aí. Agradeço grandemente, que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família. E até o próximo vídeo, vou deixar dois vídeos aí pra você ver. Falou!